Hoje, meus amigos, a situação tá complicada. Hoje eu decreto o dia internacional da tristeza. O dia da tristeza absoluta. O dia em que eu, o lindo, estou triste. Gostou, amor? Não. Por que não? Porque eu já era minha folga e você me fez vir aqui. Aí eu falei, gente, eu upei muito, não preciso mais, tô de folga. E você ficou insistindo. Gente, o pior é que ela falou mesmo, tipo, oxe, eu não vou gravar, que é meu dia de folga. Só que ela não aparece aqui na série de Nubia Pro, acho que faz uns dois episódios. Que mentira. É verdade, amor. Isso é muito mentiroso. Eu mentiroso? Que balbúrdia. Você é? Eu não sou, não. Olha, estou te esperando. Cadê você? Ah, tô matando aqui o boss. Eita, escutei alguém usando o raio dos elétricos aqui. Bom. Foi eu, foi eu. Você quer que eu vá ir te buscar? Vem. Eu tô naquela ilha que não tem barco. Você tá na prisão. Bom, gente, o negócio é o seguinte. Olha, eu estava empenhado, amor. Estava. Por que estava? Porque é o seguinte. Eu, menino bonito aqui, como eu sou, lindo, esbelto e maravilhoso. Passei ontem o dia inteiro esperando para que viesse na loja uma fruta interessante. No caso, eu almejo, eu busco a poderosa Light, a pica-pica no mim, aonde, com seus poderes exímios, iria me ajudar na conclusão deste mundo esbelto. Só que, só que, não veio. E, eu também não tinha dinheiro, mas tudo bem, né? E aí eu penso, ah, eu posso girar uma fruta aleatória. Só que assim, eu não girei uma, eu não girei duas, eu não girei três. Que isso? Eu tava quase morrendo. Eu girei quatro e girei cinco. E veio tudo podre. Não, você vai ver. Tudo fruta podre. Você irá ver, Laurinha. Você irá sentir na pele o que eu senti. Cara, eles poderiam fazer uma moto aquática, né? Porque tá feia situação aqui. É, pois é. Trinta anos pra chegar a Dondoca lá e quando eu chegar ela vai, peraí, tá terminando a missão. Ah, eu derrotei o errado. Putz, eu derrotei. Eu derrotei o boss errado, essa anta. Meu Deus do céu. Ah, ah. Meu Deus do céu, o que, João Paulo? Meu Deus, por favor. Me ajuda, por favor. Aceita meu aliado aí. Ah, agora não dá. Ah, eu vou chegar aí e vou matar você e o bicho. Duvido. É? Ai. Uhum. Nossa, nossa. 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 Tá com que fruta? Ah! 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 Você andou com a flame? Eu desisti. Ué, e você lembra? Desistiu? Ah, é que você não tá ciente das coisas. Viu? Como ela fala que tá de folga, mas faz 300 episódios que ela não aparece? Mentira! Ah! Então por que que eu não estou de flame? Ah, eu não sei. Oxi, aqui a minha ice não funciona. Eu nado. Que porcaria é essa? Ué, a minha funciona. Ah, então o problema sou eu. Vem. Sempre, né, amor? Nossa senhora. Ah, amor! Você passou com o carro e esfreu de mim. Que carro? É um barco. Com barco. Bom, adiante. Amor, eu vou te falar uma coisa. Ai, você não tá sentindo que vai vir fruta boa. É. Tô sentindo que vai vir coisa boa. Mas a minha esperança é você, Laura. Não, mas amor, hoje eu tô sentindo. Você sabe que das outras vezes eu senti coisa boa e veio coisa boa, né? Não, a última vez você falou que ia vir coisa boa e não veio. Veio mais! Ice pinguins, mas não é. Agora pra gente já não é boa. Agora é cocô de vaca. Mas eu falei que ia vir uma fruta pra gente boa. Eu falei que ia vir uma fruta boa. Tem as diferenças. Eu sei que tá confundindo. Nossa senhora. Já começou hoje o dia funk tava de folga. Agora vem meter esse louco pra cima de mim. E é isso? É sobre isso? E é isso? Continua sendo isso, não é isso? Aham. Então tá isso. Meu Deus! Meu Senhor! Tá, tamo chegando ali e amor, eu vou pedir pra que você fique por 5 segundos no barco. Hum. Só 5 segundinhos, tá? Hum. Fica aí brincando com o seu canhão. Hum. Não. Você vai ficar? Hum. Vou. Ó, se tu quiser, já pode vir. Tá. Ó, Laurinha. Quer que eu lhe mostre a tristeza? Mostra. Bom, primeiro, cheguei aqui, né? Primeira fruta que veio. Essa aqui. Uou! Essa é boa, hein? A fruta do Puck, conhecida como fruta dos cortes, funcionaria bem aqui nesse mundo, né? Porque vocês sabem que a maioria é espadachim, mas não é o que a gente queria. Aí veio uma diferenciada. A mola. Que é a fruta do Jeremy aí, que é um cocô, né? Sem detalhes. Depois, veio uma que já é aqui de casa já. Já, né? Já. Enfim, Flame. Meramera no Mi, né? Fruta do Porto e do Ace. Depois, veio uma que eu fiquei na dúvida, né? Pelo fato dela ser uma logia. Não sei se eu comia ela ou não. Mas veio uma sente. Não sei, né? Tá aí, existindo. Podre. E veio uma que me espantou, mas eu não sei se eu irei de comer ou se eu irei de jogar forê. Que, no caso, é a... Ela não sabe. Qual que é essa mesmo? Terremoto. Terremoto, verdade. É, não gosto muito, não. Então, agora, Laurinha, use toda a sua sorte. Ah, não. Só pela risada dela já sei que veio um... Meu Deus, meu Senhor, me ajuda, por favor. Extra, extra, compre um lixo e ganhe três. Extra, extra, compre um lixo e ganhe três. Ai, mano. Ai, meu Deus. Então, tem um enigma agora, amor. Hum. Tem um enigma. É tipo uma provinha de matemática que eu preciso da sua ajuda. A gente, de todas essas frutas, a gente, de hipótese alguma, eu vou comer é essa. 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 Tá, vai sobrar terremoto. E essa, não. Nós temos a areia e nós temos a terremoto. Vamos lá, o que acontece? Pra aquele negócio chamado criação de conteúdo, é supimpa, é legal. Por quê? Porque é uma fruta que a gente ainda não comeu aqui nessa série. E seria legal pra eu estar te ensinando a utilizar ela. Só que, tipo assim, quem vai estar utilizando ela sou eu. E ela é uma das frutas mais difíceis de upar, né? Pelo fato de ter uma maestria muito alta. E aqui no Primeiro Mundo é muito difícil a gente upar maestria. Sendo que, eu e Laura Chan, nós deixamos os nossos personagens farmando durante mais ou menos 6 horas. E, por exemplo, eu com estilo de luta tô maestria 281. E você? 248. Então, gente, é muito complicado upar maestria. Principalmente a gente deveria chegar mais perto lá de Water 7 pra poder começar upar maestria. Porque lá, pelo menos, os personagens lá, tipo, começam uns 500. Na verdade, Skype é por volta dos 500 e Water 7 é a partir de 600. Então, assim, vai ser muito complicado. E isso, pra mim, só vai me atrasar. Até porque seria mais fácil upar depois. Eu não tenho o dobro de maestria. Essa conta, ela não tem nada. As duas contas, na verdade, tanto a minha, tanto a da Laura, a gente está upando literalmente na raça. Sem nenhuma Game Pass e sem nada. Então, assim, você já imagina o trabalho que é pra fazer todas essas coisas. E eu tenho areia. Que, tipo assim, é uma fruta nova que eu irei estar de comer. Uma fruta Coconildo. Mas, ela funciona e eu estaria comendo uma fruta nova. Ou eu não como nenhuma. Meu filho, não sendo eu comendo essas frutas aí, você pode comer qualquer uma. Olha isso aqui, mano. Que tanto de fruta. Olha aí. Extra, extra. Fruta ruim. Olha, amor, como é que eu estou bonitinho aqui junto com as frutas, ó. Você está uma gracinha. Cinco frutas e um lixo. Como é que é o lixo? É você? É, lógico. Ô, amor, não concordo. Acho que você é supimpa. Não, é que depois do que aconteceu hoje, a tristeza... Amor, sexta tentativa. Sexta tentativa. Você sabe quanto tempo que eu demorei pra gerar essas frutas? Dez horas. Isso que é o pior, galera. Ele, tipo... Ai, vida. Só você mesmo, viu? Ai, acontece nas melhores famílias. Eu até... Gente, não vou falar nada. Bom, eu quero saber a opinião de vocês. Se vocês acham o que eu como areia, né? Enfim, quero saber aí. Até porque, né? O pessoal vai falar... Ah, a fruta é ruim. A fruta não sei o que. Mas é uma fruta aí que a gente tem pra... Enfim, ela tem vedouro. Gente, a Nupel Pro não é pra gente voltar pro João ser pro igual a Ana a conta dele. É pra ele me ensinar, não é não? É. Daí, no caso, não seria melhor eu comer? Mas daí pra mim o pau vai ser um... É, esquece, galera. Comenta aí. Comenta aí. Bom, pelo menos se eu pegasse uma send, e você pegasse uma send e a história seria diferente. Mas, família, por enquanto eu acho que não. Fica desse jeito. É, vamos pá, Lauritia. Ó, a gente tá ficando pregs. Eu tô ficando pregs, não. Eu tô com a... Então vamos, metinha, metinha? Hum. Que level que você tá? 295. 400? 400? Pode ser. Então tá bom, gente. Tá combinado. Mano, o negócio é o seguinte. Deixa aquele like, porque no próximo episódio a gente vai tá. A Lauritia e eu vamos estar no level 400. Logo, logo estaremos indo para o Second Sea. Enfim, família, é isso. Deixa aquele like, tamo junto. E tchau.